Eu que era um pingaiada, só vivia na balada, solteiro tinha meus rolos Por ela eu fui pisgado, fiquei tanto apaixonado, vou ter que meter o namoro Orlando Barão, Orlando Barão, dá um tchauzinho pra câmera aqui, pra nós aqui Orlando Barão Ela quer compromisso pra vida inteira, ela bateu o pé do jeito que ela quer Me ganhou na canseira, eu que era um pingaiada, só vivia na balada, solteiro tinha meus rolos Por ela eu fui pisgado, fiquei tanto apaixonado, vou ter que meter o namoro Eu que era um pingaiada, só vivia na balada, solteiro tinha meus rolos Por ela eu fui pisgado, fiquei tanto apaixonado, vou ter que meter o namoro Eu que era um pingaiada, só vivia na balada, solteiro tinha meus rolos Por ela eu fui pisgado, fiquei tanto apaixonado, vou ter que meter o namoro Eu que era um pingaiada, só vivia na balada, solteiro tinha meus rolos Por ela eu fui pisgado, fiquei tanto apaixonado, vou ter que meter o namoro É isso aí moçada, valeu! Vamos meter o namoro! Tchau! Tchau! Tchau!